E aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo, a gente está aqui com o Drever, a gente vai fazer a missão dele aqui agora no modo história. Vamos lá então. O que é a de, a de... O que é a de! O que é? O... O que é que é? O que é? O que é? É o... Você tem tido! É, cara. É, é, Pedro. O que é? Eu não tenho com tanta senhora, eu não é fácil. E o... E nós temos marido. Ela é linda. Mas eu não afirte que ela vai me deixar. Eu sei, isso é o seu lugar. E o domínio? Oito, Mr. Raspberryão? Uau, uau, agora, Mr. Raspberry Jam, ele morreu de uma morte nobre. Trabalha grande alegria a um homem solido. Eu não tenho um pequeno penas. Algumas garotas riram quando olham para ela. Show me. Show me, boy! Não, 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 não. Falei, mas não, 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 não. Agora, o Wade aqui diz que você trabalha na docks. Sim. Olhem em mim! Posso só... ...máinner a você com o Jonson, senhor? Oh, Jesus. Sim, eu trabalho na docks. E? O que está você interessando lá para um homem como eu? Bom, eu não... ...não de assustador não. Como pessoa do que eu sou? Oh, eu sou esse tipo de pessoa, Floyd. Eu sou esse tipo de pessoa. Agora, vamos pegar você, Wade, e aquele pequeno tormentor lá embaixo, para colocar isso em cima. Nós vamos para um passeio. Senhoras e senhores, o caminho para a América está chegando. Senhoras e senhores. São esses, uh, Merriweather filhos? Hanging around? Merriweather Security Consulting. O Próximo Arme para a nova ordem de novo. Vá para o parque e se apagam. Sim, o que é. Vá para o parque e se apagam. Aqui vem a supa. Eu preciso de entrar. Lembre, Floyd, isso pode ir realmente errado, realmente rápido. Não importa o que went in his mouth, é importa o que came out. Nós temos a waste spillagem, e eu tenho a slide para a clean-up crew. Não há nada. Esse Wade aqui não vai fazer para uma comida. Eu espero que você tenha um estômago forte, son. E aí? Vá para o parque e se apagam. Vá para mim para ver esse frio? Sim, está lá. Vá para lá. Vá para os helicópteros vindo e vindo aqui? Vá para lá? 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 Não vai nos pode te karena que seus homens? Pensa só seéo a quê? Talvez tarde você vai passar por aqui. Iná lo que volta a Rel Code a Sp crawd, Eu acabei de dizer que eles tinham a base de água real cover. Ok. Esse é o ferro que eu te disse. O que você acha que se deu em? Nós apenas estivizamos em. Nós não temos que saber o que está no contáinero. Mas? Mas esses são marcados militares. Governo. Algumas coisas estranhas sobre isso? O que o governo é o ferro que está no ferro. Puxa, vai direto. Isso é só que está sentindo aqui. Você está começando a arousar minha curiosidade. Meriwether, pessoal, está em 2 horas. Eles estão dando a Forrest um tempo difícil, tudo bem? Você! Você! Nós precisamos dois carros no trânsito. Um par de contáinos e o bebê tem que ser levado para F. Isso não é uma questão. Fácil. Agora. Você está conduzindo, eu vou acertar. Como por que eu passei a essa coisa sobre isso? Eu pensei que você queria desculpar o lugar. Nós não temos os contáinos. Eles vão ver o seu cartão. Eu estou nervoso. Você sempre está nervoso. Relax. Não sempre, senhor. É apenas por você. E é apenas um cumprimento de sua própria. Ele melhor mantém os juntos. Fica com a história. Ele vai estar bem. Os garotos da equipa de desculpação. São esses contáinos. Baby. Por favor. Não. Isso é tudo. Agora nós temos que trazer para a Bay F. Eu sei por que eles chamam eles de trânsito. Porque eles trânsito como um sonho. Isso não é um ferro, senhor. É uma máquina de ferro. Obrigado por que eu estou mais alto como um caixão. Você não deve estar operando esse veículo enquanto sob a influência. Eu vou operar você sob a influência, se você não se preocupa. Não, 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 não. Não, não, não. Eu preciso tomar algumas fotos. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! Be careful. And attach it. Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain-surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not felatiate no one to get this job. Debra's old friends with the... Well, with the... With the... With the say no more. You didn't felate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Okay. It's up to the top of the crane for me. Yeah, how are you? You go? Ei, não há tempo para admirar a vista. Eu estava esperando por um motor de coragem quase uma hora. Eu não estou permitido dirigir coragens, amigo. Ei, você precisa me pegar o seu diretor de união aqui agora? Eu estou aqui. O que eu faço? Primeiro, posiciona o cabine sobre um contínio. As luzes na parte do espreador ajudam você a posicionar. Isso é isso. Você está na posição. Você está na posição, então despegue o espreador e segure o cão. Ela está lá! Lá, ela está em! Ela está conectada, então levanta ela bem o suficiente para acelerar o contínio de um contínio e movê-la para o outro lado. Nós precisamos ir para o outro lado. Baia 5. Lá na parte do espreador. E aí, ela está na parte do espreador. Lá, ela está na parte do escritor. Lá, ela está na parte do espreador. Lá, ela está na parte do espreador. Ou seja, ela está no espor de ir. Abre o outro lado. Abre o outro lado. Abre o outro lado. Abre o outro lado. Obrigado. Tudo bem, você está terminando. Um momento ótimo. Como é essa vista, hein? Eu vou tirar algumas fotos para os filhos. Eu vou tirar algumas fotos. 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 Trevor, essas fotos. Você realmente está mecançou em algo. O barco, o meriwether. Sim, sim, eu sei. Dizem-me sobre o barco. Se nós colocamos um homem com uma arma na frente dele, e temos um cara na board, eu acho que temos uma boa chance de levar. Eu vou tirar algumas fotos. Eu vou tirar algumas fotos. eu vou tirar algumas fotos. Eu tenho uma foto aqui em algum lugar. Eu tenho uma foto aqui em algum lugar. eu vou tirar algumas fotos. 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 Eu acho que tem duas fotos. Eu vou tirar algumas fotos. Eu vou tirar algumas fotos. Eu vou tirar algumas fotos. Isso significa que nós temos que tirar o barco e pegar a coisa na água. Você precisa de um cara para plantar as bombas, um cara para olhar para com a rifle, e um cara para pegar a coisa, qualquer coisa, na água. Isso significa nos roubamos a submarino, mas você pode nos encontrar um deles, não você? Huh? Agora, o outro lado está na costa sendo testada. Eles estão dirigindo a operação do dock onde eu last saw a sua cousin. Nós precisamos de uma submarino para isso, e provavelmente um pedaço, um grande um. Nós vamos lá, olhamos na água, locatá-lo, traz-lo de volta aqui e descobre o que é. Aqui? Chicago? Ah, então, o que você acha? O barco de contínuo ou o que é fora da terra? Eu acho que o mais seguro dessa missão é o alto mar, né? Porque a gente só rouba o submarino, pega o helicóptero, joga o submarino no mar, procura. Pelo cargueiro eu fiz uma vez, mas eu não achei tão legal o alto mar. mais interessante. E é mais fácil também, e mais rápido. você e Floyd podem ajudar, e nós vamos trazer a Michael e o seu empreendedor. e o seu empreendedor. Eu violei o Sr. Raspberry Jam, e Deus só sabe o que mais... Damage, Gabriel! Minha senhora e minha união... É tudo que eu tenho. Então, por que não... Por que não deixe isso tudo slide? Se você está confortável com o que aconteceu com a sua cozinha, então seja bem, certo? Eu lhe daria um banho e lhe secar! Não! Não banho! E é isso, pessoal! A gente vai ficando por aqui, o vídeo ficou até um pouco longo do que eu costumo fazer, né? Até então o próximo vídeo. E é isso, valeu, falou!